beleza pessoal como é que vocês estão tudo bem pessoal hoje temos aqui um serviço que é um serviço de ajustagem de umas buchas de uma placa de fechamento de uma máquina de injetora as placas grandes e recebem uma pressão extremamente elevada assim de toneladas para fazer o fechamento de moldes e fazer o processo de injeção de peças no processo produtivo de empresas que fazem injeção de plástico que acontece com a placa a placa na hora da montagem lá na hora da desmontagem ocorreu uma torção na placa e as buchas acabou saindo um pouco de lugar então tem que fazer uma ajustagem nelas fazendo uma ajustagem manual mesmo e preenchimento onde houve desgaste dos colos ali dos mancais dela praticamente fácil de ser feito tem muita técnica beleza acompanha conosco no canal se você é novo no canal aí através do nosso sininho aí aqui embaixo tá bom vamos lá pessoal essa aqui é uma placa de injetora tá vendo olha o tamanho dessa solda que é feita aqui ó para não quebrar ó quase 30 mil de solda aqui olha coisa bem reforçada né olha ela rompeu lá o eixo estourou aqui ó vou ter que fazer uma análise aqui se tem que fazer a troca o mandrilhamento das buchas pra ver se tá sem folga e primeira coisa apresentando aqui é ter que fazer essa solda aqui vamos fazer essa solda aqui e fazer o acabamento vai ficar lisinho de novo aí vamos lá e aí e aí e aí Bom, aqui já tá preparado, ó, essa parte aqui já tá preparada, só vou conferir o alinhamento dela e falta um pouquinho no fundo aqui, essa parte que pegar com a lixadeira eu vou conferir o alinhamento dela, só vou conferir o alinhamento dela, só vou conferir o alinhamento dela já tem que estar preso aqui, ó, muito bem preso, Jesus amado, que difícil, tem que ser esmagado agora. Vamos lá, vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Então aqui, pessoal, finaliza o serviço, dá ajustagem aqui, ó, foi feito os enchimentos então nas laterais, ó, voltando a pressão certa aqui, ó, ela tem uma abertura aqui de... posso falar aqui em furado, pessoal, ó, por que fura o paquim daqui? Olha lá, ó, certinho a medida, ajustado certinho, beleza. Tanto do lado como do outro, tirou aquela parte roçada aqui na lateral, ó, e aqui encerra o serviço aqui, não teve precisão de fazer o mandrilhamento aqui das partes dos mancais, do colo aqui do embudo, onde vai a bucha, então só foi uma ajustagem manual aqui pra poder os pinos entrarem certinho, deslizarem no canal e fazer o preenchimento aqui da parte roçada nas laterais dessa placa de injetora. Vou ficando por aqui, pessoal. E um forte abraço, então, deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal, beleza? Até mais, até o próximo vídeo.